Quero ser um vaso de bênção Sim, um vaso escolhido de Deus Para as novas levar aos perdidos Ou as novas que vêm lá dos céus Faz e me faz um dimensão, Senhor Faz o que leve a mensagem de amor Eis-me sumiço e ao Teu serviço Eu me consagro, bendito Senhor Quero ser um vaso de bênção Para todos os dias fazer Os culpados que vivem nas trevas O perdão de Jesus conhecer Faz e me faz um dimensão, Senhor Faz o que leve a mensagem de amor Eis-me sumiço e ao Teu serviço Eu me consagro, bendito Senhor Quero ser um vaso de bênção Sim, um vaso de bênção sem par Anunciando que os crentes em Cristo Triunfantes no céu vão entrar Faz e me faz um vaso de bênção, Senhor Faz e me faz um vaso de bênção, Senhor Faz o que leve a mensagem de amor Eis-me sumiço e ao Teu serviço Eu me consagro, bendito Senhor Para ser um vaso de bênção É preciso uma vida de amor Uma vida de amor Uma vida de fé e pureza 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 Uma vida que agrade ao Senhor Faz e me faz um vaso de bênção, Senhor Faz o que leve a mensagem de amor Eis-me sumiço e ao Teu serviço Eu me consagro, bendito Senhor